Bom dia! E aqui estou, heloisapedrosa.com.br com a dica da Elon Minuto e vamos caminhando em direção a esse momento de pensar o abandono versus a solidão. E como a gente tende a não prestar atenção nos nossos comportamentos, não é mesmo? Esses dias, como tem sido para você, ao ouvir as dicas, entender os exercícios práticos que tenho dado a você? Você realmente tem se feito uma boa amiga? Você realmente tem prestado atenção no quanto as suas atitudes, as suas falas, elas estão afastando ou trazendo pessoas até você? Você tem percebido que você, de repente, é essa pessoa impulsiva que precisa a todo custo falar a verdade? Você tem pensado a respeito de que pessoas são amigos, mas amigos pontuais, que servem para aquilo que podem dar de melhor, mas não podem ser o tempo todo aquilo com você? Bom, então, a dica de hoje é meio que uma reflexão de tudo aquilo que a gente andou conversando sobre o fato de que, às vezes, você está se pondo abandonada, mas você está agindo para ser abandonada. Às vezes, você está vivendo um momento de solidão porque as pessoas estão correndo, estão vivendo as vidas delas e porque elas não criaram laços de conexão e porque você não criou laços de conexão. Então, entenda mais uma vez que quanto mais a baixa estima estiver se posicionando na sua forma de se sentir, menos você quererá estar com pessoas, porque você vai evitar ser descoberta, você vai evitar ser criticada, você vai evitar que as pessoas vejam a sua tristeza. Então, quanto mais você estiver fugindo de si mesma, mais você estará se abandonando e mais estará criando em torno de você o abandono. Porque as pessoas talvez recebam mensagens tão distorcidas de você mesma para elas, que elas não saberão se elas querem que... Elas não saberão se você quer que elas estejam perto, elas não saberão se você quer ouvir uma opinião e assim por diante. Então, tenha mais claro hoje que uma das coisas que você é responsável é por aquilo que você transmite ao outro. Tenha cuidado para não estar mandando mensagens contrárias àquilo que você precisa. Aquilo que você quer, você tem que aprender a posicionar-se e dizer ao outro. Às vezes você quer sair, às vezes você quer silêncio, às vezes você quer a amizade, mas você fica simplesmente olhando de paisagem, pensando que o outro sozinho tem que tirar as conclusões. E você quer saber sobre isso, ok? Cuidado, o caminho da mágoa, às vezes é um caminho sem volta. Então, é isso. O dia de hoje, então, termina com você pensando sobre você. Sempre pense sobre você. Autoconhecimento é o seu maior poder. Gostou? Curta, compartilhe este trabalho que faço. E participe, cadastre-se no meu canal do YouTube, que é o Entre Mulheres TV, para receber vídeos e, assim, aprender mais e mais sobre momentos importantes do ser mulher nos relacionamentos. Ok? Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.